Segunda tentação de Jesus, pula daqui de cima que os seus anjos vão te segurar Se você é filho de Deus, vai lá, você não é o cara, pula aí e sai voando, você não é o clarquente Sabe o que o diabo quer dizer com isso pra gente? Cadê os seus passos de fé? Se você é filho de Deus, cadê os seus saltos de fé? Você não tem história nenhuma de salto de fé, você é uma pessoa, você não é filho, você não é filho amado não Se você fosse filho amado, você voava, você não está nem andando direito, pode tirar de uma cama, preciso de um guindaste de manhã Você está ruim demais, você está mal, você engordou na pandemia Ganhou 7 quilos, não consegue perder 7 quilos de jeito nenhum Você é filho amado, como? Cadê? Cadê? Cadê na sua vida aí? O que mais? Significa, por que o sobrenatural não acontece na sua vida? Se você é filho amado, porque o texto era assim, pula que os anjos vão te segurar Cadê o sobrenatural? Não tem nada acontecendo Gente, uma das frases que a gente mais tem que tomar cuidado É quando a gente fala assim, porque nada está acontecendo na minha vida Essa não é a frase ruim de tudo não Porque podia estar acontecendo um câncer Podia estar acontecendo uma depressão Quando a gente fala nada está acontecendo Muitas vezes é porque Deus está indo lá e impedindo o mal que deveria chegar na nossa vida E nós temos que agradecer que nada está acontecendo Cadê o sobrenatural? Não tem nada de sobrenatural Tem sim, eu levantei vivo nesse domingo hoje para a glória de Deus Isso é sobrenatural Eu estou na casa do meu pai Eu amo Jesus Eu sirvo a Ele Eu tenho força para dar glória a Deus Isso é sobrenatural Semana passada eu fui pregar em Fortaleza Acabei de pregar, o pastor me levou na salinha Ô pastor Lucim, come aí comida japonesa Eu não gosto de comida japonesa A gente já criou fogão aqui no Brasil Então eu não admito uma pessoa comer uma comida crua É Pobre não aguenta mudar os hábitos assim rápido Você vê que a pessoa está ficando rica É quando ela começa a gostar de comida japonesa Não tem nada a ver com a gente Mas a pessoa E aí eu olhei tudo, detestei tudo Mas tinha tudo Era aqueles barquinhos de comida Aí tinha uma coxinha Pobre coxinha Já é uma outra coisa Eu fui na coxinha e vapo Comi a coxinha conversando com meus amigos Pastor Nisso eu senti uma coceira na garganta Comecei a empolar Eu tenho grave alergia contra camarão E o médico já me falou O alergista, olha Eu já sepultei pessoas que tinham alergia a camarão Menor do que a sua Eu fui no alergista Ele fez o teste de mim de alergia Viu que eu tinha grande alergia Começou a me mostrar foto Falei, que foto é essa doutor? Paciente meu que morreu de choque anafilático Aí eu comecei a empolar Virei para o amigo meu que está do meu lado O Dito Falei, Dito Eu comi camarão, eu não posso, cara Meu Deus do céu Ficaram doidos Vou te dar uma injeção Falei, não Tenta arrumar só um antialérgico Arrumaram para mim lá um remédio Eu tomei Comecei a beber muito líquido Vai me dizer que Deus não está fazendo algo sobrenatural na minha vida? O diabo é um mentiroso Era para você estar sepultado, morto agora Era para tudo ter destruído na minha vida No seu casamento, na sua história Mas a nossa identidade não pode ser questionada Quando aparentemente os anjos não aparecem É essa outra pergunta Cadê os anjos de Deus na sua vida? Eu não os vejo Mas eu sei que eu estou sendo poupado Eu sei que eu estou sendo guardado Eu sei que eles guardam a minha casa Eu sei que ele me livra A minha esposa uma vez viu um anjo E eu sei que ela viu Porque a minha mulher não é dessas mulheres de ver anjo Ela é mais dessas de ver meus defeitos Mulher normal Mulher normal sabe todos os defeitos do marido Sim ou não? E ela sabe e fala deles bastante Mas a minha esposa Eu estava passando mal na sala Vomitando Querendo vomitar Não conseguia Com falta de ar Ficando roxo E a minha mulher dormindo Com a nossa filha pequena Um anjo acordou a minha esposa Falou Vai lá na sala E cuida do seu marido Porque Dessa aqui cuido eu A mimi era pequenininha Tinha um ano e pouquinho Aí a Patrícia olhou para o anjo Mas a Patrícia tem um sono De outro planeta Dormiu de novo Aí o anjo pegou ela de novo Sacudiu de novo Ela sentiu um toque quente Olhou Viu aquele homem de branco do lado Falando Vai na sala cuidar daquele que precisa de ti Que dessa aqui cuido eu Aí a Patrícia chegou na sala Eu estava roxo Sem ar E ia morrer Ela me virou Quando ela me virou Eu vomitei muito E aí eu fiquei pensando Por que o anjo mesmo não me virou? Eu vou te falar Tem horas na vida que a gente vê os anjos Mas a maioria das vezes a gente não vê Um bandido te mira na rua e fala assim Eu vou assaltar o celular Eu vou roubar aquela pessoa ali E aí Deus vai e confunde os inimigos E os anjos do Senhor Vem e te protege Não questione a sua identidade Pela ausência de anjos A terceira tentação foi o seguinte Se você Aí não tem nem mais o se você é filho de Deus não O diabo já apelou Falou olha Ajoelha aqui E eu vou te dar todos os reinos da terra Eu só quero ser adorado Eu quero sabe o que? Que você troque de Deus Larga o seu pai celestial E venha ser meu pupilo Você é o pupilo do pai celestial Vem ser meu adorador Gente a grande loucura de satanás É por ser adorado Por isso que ele entra atrás de imagens Para receber a adoração O que o diabo quer É ser reverenciado Como Jesus é Ele quer o lugar dele Ele quer o lugar dele Esse é o objetivo da tentação O diabo quer que a gente Deixe de ser filho amado Para ser adorador dele E é interessante Sabe o que é que Jesus sustenta A sua identidade Durante todo o momento Jesus não caiu no jogo de satanás Nem na tentação no deserto Nem em lugar nenhum Inclusive se você ler o evangelho de João Todos os capítulos Tem uma briga com Jesus Porque ele se dizia Filho de Deus O cara ouviu o pai falar Eu sou filho amado E ele falou Eu sou mesmo E agora é disso que eu vou viver Você quer ver? Depois se você quiser ler Lá em Marcos capítulo 14 No julgamento de Jesus Ouça isso Outra vez o sumo sacerdote Ele perguntou Você é o Cristo? O filho do Deus bendito? Ele disse Eu sou E vocês verão O filho do homem assentado À direita do Todo-Poderoso O sumo sacerdote Gritou e falou Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia Jesus disse na cara do sumo sacerdote Eu sou o filho do Deus bendito Sim senhor Olha na cruz o que aconteceu com ele Os que passavam Lhe enviavam insultos E balançando a cabeça Diziam Você que se diz filho de Deus Desce agora da cruz Porque você diz que confia em Deus Porque você diz Sou filho de Deus Desce da cruz e creremos em você Ele morreu Ele foi perseguido Porque ele tinha uma identidade E ele não abriu mão dessa identidade Se a sua identidade Filho e filha de Deus Te custar caro Continue com ela Você não é escravo do medo Você não é escravo da depressão Você não é escravo da circunstância Você não é escravo da performance Tem gente que acha que para ser filho de Deus Tem que ter uma performance Posso te contar um segredo? Eu não devia falar isso aqui não Mas eu vou falar Passou mais Depois a gente conversa Se você passar um dia inteiro Sem orar e sem ler sua Bíblia Você continua filho de Deus Agora os filhos amados de Deus Eles tem um negócio Esse é meu filho amado Que me dá prazer Porque você é filho amado O seu coração quer alegrar o coração do pai Aí você ora e lê sua Bíblia Busca a Deus Vai à igreja Santifica a sua vida Porque você é um filho amado E não para ser um filho amado Quem entende o que eu estou falando? Aí eu vou orar e ler minha Bíblia aqui Para eu continuar filho amado Não, não O que você é, você é Nós tivemos um momento dos dízimos aqui Se alguém não ofertou, não dizimou Ai, perdeu Alguém me perguntou Lucinha, se eu não der dízimo Eu perco a minha salvação? Não perde, não Você pode perder bênçãos relacionadas À vida financeira? Pode Mas você não vai deixar de ser Filho amado, filha amada Essas tentações do diabo a Jesus Hoje são lançadas contra nós E visam atacar diretamente quem nós somos Para nós duvidarmos Do nosso maior bem Nossa identidade de filhos amados Porque essa é a base de tudo Essa é a base de tudo E se você é filho amado Aí o diabo vem Jogando em cima de nós As suas cartas Muitos hoje tiveram um relacionamento ruim Com seu pai da terra Por isso tem dificuldade de se relacionar com Deus Como pai Uma jovem me disse Meu pai abusou de mim sexualmente Como que eu Acredito No amor do pai celestial O pai Gente Deus não se apresentou como coach Deus não se apresentou como professor Deus não se apresentou Ele se apresentou como pai Por quê? Porque ele sabia que a grande crise do ser humano Seria paternidade Eu trabalho com jovens há 30 anos Tem 30 anos que eu converso com os jovens Sobre qualquer problema Desde a sexualidade Vícios Vontade de morrer Rebelião No final de tudo Sabe o que eu descubro? Eles tem problema com a figura do pai Homem que está aqui dentro Não estou desrespeitando as mulheres de forma nenhuma A mulher ela nutre A mulher cuida Mas a figura masculina Ela é responsável Pela formação de muita coisa Dentro do ser humano E é ela Que inspira a figura do pai celestial Por que que eu, Lucinho Tenho um relacionamento muito bacana com Deus? Porque o meu pai É o meu grande herói Meu pai tem 78 anos Está viúvo há quase 40 Não porque eu queria Eu queria que ele já estivesse casado Mas ele ficou viúvo Cuidando de mim E das minhas duas irmãs E é um cara fantástico Então quando eu vou orar e falo Pai Eu falo Então é igual meu pai aqui? É o cara Mas quem sabe você está aqui Seu pai era frio Seu pai era grosso Seu pai falava Não fez mais que a sua obrigação Aí você tem dificuldade De se entender como filho amado Por causa do seu relacionamento ruim com seu pai Mas o pai celeste é amoroso Ele é diferente Ele faz coração pra você Ele te ama E ele me mandou pregar nessa manhã Pra te lembrar que você é filho amada Filho amado O que mais? O que mais? Outros não se acham merecedores Do título de filho amado Devido aos seus pecados De culpa E fazem igual Filho pródigo Filho pródigo Ele pecou tanto Ele errou tanto Que quando ele voltou pra casa Ele falou assim Pai Eu não vou ser mais seu filhão Me trata como seu funcionário Tem muita gente que não consegue se ver como filho de Deus Ele se vê como funcionário do reino de Deus Ele tem que bater cota Ele tem que multiplicar célula Ele tem que pregar Ele tem que Não, não, não Aqui Os filhos servem a Deus Mas os servos nunca são filhos Servo é servo Quem tá entendendo o que eu estou falando? Quem sabe você tá aqui nessa manhã E você tem um relacionamento com Deus De patrão e empregado Nossa, eu tenho que bater a cota dele Que se ele não ficar bem comigo Eu tô lascado Eu tenho que Não Você não é mais escravo da religiosidade Você não é escravo do medo Você não é escravo de performance nenhuma Você é dele e acabou Na cruz nós fomos aceitos por Deus O maior exemplo é o ladrão na cruz Gente, aquilo é um absurdo Se tem uma coisa na Bíblia Que alguém falou assim Isso tá errado O cara roubou a vida inteira Chega na cruz Senhor, lembra-te de mim Quando eu entrar no paraíso Ok Ok Senhor, peraí Puxa a ficha dele aí Acabou Ele acreditou em mim Ele é filho amado Não tem mais nada pra discutir Ele hoje estará comigo no paraíso E você também estará com ele No paraíso um dia Nessa manhã Perdoou 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 Perdoou, acabou Perdoou, acabou Tchau, tchau Tchau, tchau